Oi, oi! Eu vim compartilhar algo muito interessante que aconteceu comigo hoje de manhã. Eu tô fazendo a caixa da inativação, ou seja, é uma caixa onde eu coloco as crenças, os pensamentos, as formas que eu tenho de pensar que eu quero inativar da minha vida, que estão travando a minha vida, de prosperar, de fluir, enfim. E faz uns três dias que eu tô fazendo e eu coloquei algumas crenças, né, que eu sei, que eu já reconheço, e uma dessas crenças foi acreditar que eu não sou digna, merecedora e capaz de receber o melhor que a vida tem a oferecer. Enfim, coloquei esses dias lá dentro da caixa da inativação. Você acredita que hoje caiu fora da caixa essa crença? Porque ontem à noite eu pedi pro meu eu superior, pros meus metores, mestres e guias, que me mostrasse qual é a crença mais forte que eu tô precisando trabalhar neste momento. Hoje caiu fora da caixa, então é essa crença. E agora eu quero saber se você você sente que também ainda nutre essa crença dentro de você. Porque às vezes a gente quer viver várias coisas na nossa vida, mas a gente não se sente digno, merecedor e capaz e nós precisamos abrir esse espaço pra receber. Use o mantra, eu sou digno, merecedor e capaz de receber o melhor que a vida tem a oferecer. E se você percebe que a afirmação não funciona muito pra você, faz em forma de aformação, em forma de pergunta. Por que eu sou digno, merecedor e capaz de receber o melhor que a vida tem a oferecer? Lembre-se, a nossa mente é treinada pra responder perguntas. Talvez funcione melhor do que a afirmação. Experimente!